Os senadores se encontraram com as mulheres de líderes oposicionistas presos Lilian Tintori, mulher de Leopoldo Lopes, relatou o episódio de hostilidade que a comitiva de senadores brasileiros sofreu na semana passada e disse que se alegrava de que a atual comitiva tenha podido entrar no país Lilian contou sobre a greve de fome do marido que durou 30 dias pela marcação de eleições parlamentares, pela libertação de 75 presos políticos e pelo acompanhamento da situação da Venezuela por organismos internacionais A greve de fome de Leopoldo Lopes e de outras 104 pessoas que o apoiavam terminou na segunda-feira, quando as eleições parlamentares foram marcadas para o dia 6 de dezembro O senador Roberto Requião disse que a comitiva veio em busca de informações e que não iria se manifestar O senador Lindbergh Farias anunciou que o Senado vai acompanhar o processo eleitoral na Venezuela Glauciene Lara, de Caracas, para a TV Senado